Primeiramente, muito bom dia a todos, a todas. Obrigado por estarem comparecendo nesse nosso treinamento, hoje de Emirados Árabes e Oman, feito pelo Rodrigo, que está aqui com a gente, que ontem fez uma apresentação excepcional de Irlanda e Irlanda. Chegou o Edinho, olha aí. Que bem, bom dia, Edinho. Enfim, então uma apresentação hoje de Emirados e Oman, pelo Rodrigo, que ele já fez ontem, repito, esse é um treinamento muito bom de Islândia, Groenlândia, enfim. Aurora Boreal, uma maravilha. E hoje vamos aos Emirados Árabes, né? E passear ali um pouco, nesse lugar fantástico, com uma estrutura magnífica, que estava comentando aí agora. Enfim, Rodrigo, quero que todos tenham muito ânimo, né? Muito ânimo, você vê as notícias. Eu estava comentando, eu estou vendo aqui o treino da Fórmula 1 na Áustria. Finalmente! Então, isso mostra que as coisas estão começando, com restrições e tal, mas daqui até começar a chegar aí no final desse terceiro trimestre, tenho certeza que as coisas vão melhorar muito. Então, gente, muito ânimo aí, vamos em frente, que vamos ter muitos passageiros aí pela frente, né? para atender, e nós aqui da Mundiali estamos à disposição de vocês, agentes de viagem, nossos únicos clientes, para a gente dar todo o apoio, tudo o que vocês precisarem. Está aí o Edinho, a Júnior, enfim, toda a nossa equipe está à disposição. Temos aí, enfim, estamos aí. Vamos tocar esse barco aí, que vai navegar em mar muito bom, logo, logo. Então, Rodrigo, se Edinho quer falar, você fala, Edinho, fala aí, Edinho. Você sempre dá um bom recado. Você está no mudo, Edson, você está no mudo. Sim. Está sem som, Edinho. Bom dia, Léo, bom dia, Rodrigo, e a todos que nos acompanham aqui por essa rede. Só lembrando que a gravação, além deste canal, ela está também no Facebook da Mundiali, e no YouTube da Mundiali para consultas futuras. É um pedido para você se inscrever lá no nosso canal de YouTube, ao ingressar, para que você tenha acesso a todas as gravações, todas as capacitações nossas. E que você pode compartilhar com o seu passageiro também, vídeos, enfim, tudo isso você vai ter sempre à disposição. Agora, se você quiser entrar no Facebook, compartilha com seus clientes, porque é sempre um encantamento Dubai. Dubai está ótimo agora de falar nele, porque está circulando pela internet há dois dias ou mais um vídeo da reabertura de Dubai. É um vídeo, inclusive, eu li uma frase muito interessante. Dubai sendo Dubai. Lá em Dubai tudo é mega, super, hiper. E até a reabertura foi mega, hiper, super. Então, está em boa hora. A apresentação está bem casadinha aí, viu, Rodrigo? Com o que é o estilo Dubai de ser. E lembrando a todos vocês, eu peço que desliguem o microfone, desliguem a câmera, para que a qualidade dos vídeos da apresentação fique sempre bacana. Agora, existe um chat ao lado que você pode colocar suas perguntas. A Júnior, os nossos executivos também estão participando. Eles podem responder. E no final, a gente faz aquele famoso ping pong com o Rodrigo. Mas hoje não é só Dubai. Nós vamos falar dos Emirados Árabes e vamos falar também de Oman, que é uma delícia. Esse é um Emirado pequenininho, perto de Dubai, que tem, para mim, um dos hotéis mais luxuosos do mundo, pouco conhecido. Mas em Oman tem um hotel que é top das galáxias terrestres, vamos dizer assim. Mas é um belo, belo, belo hotel. Vale a experiência e a sensação. Então, aproveitem esse dia, aproveitem a capacitação. Lembrando que às 16h, hoje, nós terminamos a nossa semana de cruzeiros com o Grupo Royal Caribbean, com a Celebrity. E hoje é o último dia para você mandar a sua campanha. Lembre-se que nós estamos com uma campanha e vamos, através do Grupo Royal Caribbean, a Mundiali participa junto com vocês. Nós temos uma verba de 20 mil reais por projeto. São 50 projetos a serem escolhidos para ações de marketing. O Grupo Royal, através da R11, irá participar com 20 mil reais na sua agência. Então, se você ainda não terminou, tem tempo, termine. Conversem com a Camila aqui do nosso setor. E nos vemos às 16h. Rodrigo, boa apresentação. Breve espero estar em Dubai com todos vocês. O Man, com o tio Léo, que é o nosso decano, e com todos os agentes aqui. Tá bom? Boa apresentação para todo mundo. Obrigado. Obrigado mais uma vez, Léo, Edinho, pelo convite. Obrigado a todos. Deixa eu já compartilhar minha apresentação aqui. gente, se vocês puderem colocar no mudo, Uma vez mais, eu peço para que todos coloquem o seu microfone no mudo e a câmera também. O Tamas é a pessoa que coordena isso para evitar, gente, que ele corte o seu mudo. E, às vezes, quando ele vai cortar, você cai. Então, por favor, tome a ação agora de clicar no microfonezinho e botar no mudo. Tamas, por favor, preciso de você. Beleza. Muito excelente gastronomia. Legal. Gente, bom dia mais uma vez. Eu sou o Rodrigo. Não sei se todo mundo assistiu a apresentação de ontem de Islândia e Grunilândia. Eu fico aqui em São Paulo e trabalho para uma empresa que representa alguns DMCs, que são os receptivos locais em diferentes países. Então, hoje, como o Léo falou e como o Edinho falou também, vou falar de Emirados Árabes e Oman e eu trabalho para uma empresa que se chama Desert Adventures, que é um receptivo que trabalha já há 22 anos tanto nos Emirados Árabes quanto em Oman, quanto na Jordânia também. Vou passar bem rapidinho aqui. A gente tem um time bem grande de pessoas que falam português lá. A gente trabalha tanto individual quanto grupos, tanto privativo quanto regular. Então, a gente tem uma gama muito grande de serviços por lá. Mas vamos falar do destino que é o que interessa. Então, não sei se algum de vocês já esteve por lá. Para mim, é a minha paixão. Dubai, eu falo sempre para a minha esposa. Um dia a gente vai morar lá. Apesar do calor que faz lá, é um destino que eu gosto muito. Porque tem gente do mundo inteiro. Você tem shopping, você tem praia, você tem diversos tipos de atrações. E você está no meio do mundo. Dali você está perto para ir para qualquer lugar. Então, como eu falo para ela, um dia ainda vou morar lá. Mas vamos lá. Fica aqui olhando no mapa Monde. Os Emirados Árabes estão aqui no Oriente Médio, bem perto da Arábia Saudita, de Oman mesmo, perto também do Egito, de Israel, da Jordânia. E mostrando o mapa aqui. Fica bem no Golfo Pérsico, perto aqui do Catar, da Arábia Saudita, perto de Oman também. Então, é um conjunto de sete Emirados que se juntaram e formaram um país. Então, o maior deles é a Abu Dhabi, que é onde está a capital. E também é o mais rico deles, porque é onde estão a maioria, pelo menos, dos poços de petróleo. Depois vem o Dubai, que é o mais conhecido. E aí depois tem os outros cinco que são menos conhecidos. Então, a gente tem aqui do lado de Dubai, Sharjah, temos Ajman, Umakwain, Hazal Khayman e Fugeira. E depois eu vou falar para vocês de Oman. Oman está dividido... Está dividido em dois... Está dividido em dois territórios. Vamos lá, se você puder... Estou procurando aqui. Pessoal, é que se eu ativar o mundo de todo mundo, eu acabo ativando o seu também. Desculpa, Rodrigo, pode ir. Não, sem problema. Vamos lá. E Oman também está dividido em dois territórios. Esse local aqui chama Península de Musandã, que é onde o brasileiro mais costuma ir hoje em dia. Mas eu vou falar bastante para vocês do maior território de Oman, que tem muita coisa legal também. Então, vamos lá, gente. Bom, primeiro, Emirados Árabes. A moeda é o dirham. Um real equivale a 0,7 dirhams. Infelizmente, nossa moeda está muito desvalorizada. Quando eu fui para lá em abril do ano passado, estava praticamente um para um. Infelizmente, desvalorizou muito o real depois de toda essa crise. Capital é Abu Dhabi. O fuso horário, eles estão sete horas na nossa frente. O visto não é necessário, nem a vacina. Religião muçulmana, voltagem 220 volts. E o voo direto da Emirates, 14 horas do Brasil. Claro que você pode ir também por Etiópia, por Turkish, pelas companhias europeias também. Mas, claro, que o voo da Emirates sempre é o mais atrativo, porque, além de ser direto, você voa num A380. Só para vocês saberem, Dubai, até como o Edinho estava falando, abriu no dia 1º. Dia 1º de julho, Dubai abriu para os estrangeiros, inclusive os brasileiros. Enquanto que a Europa continua fechada para a gente, Dubai já abriu. Claro que tem algumas restrições, ou você tem que levar um teste com no máximo 96 horas que você fez esse teste, ou você faz um teste no próprio aeroporto, que fica pronto, se eu não me engano, em 6 horas. Alguma coisa assim. Mas a boa notícia é que pelo menos está aberto, já é um destino que o brasileiro já pode ir. A Emirates volta a voar para o Brasil em agosto. Eles estavam previstos para voar em julho, mas adiaram um pouquinho para agosto. E o Ramadã, o Ramadã, eu gosto sempre de falar, o Ramadã, para quem não sabe, é um mês sagrado para os muçulmanos. Não tem uma data fixa, cada ano é uma data diferente. Esse ano começou por volta de 20 de abril, e dura 30 dias. E nesse mês, todo muçulmano, ele não pode comer nada, nem beber nada, nem água, nada, nada mesmo, nem fumar, da hora do nascer do sol até o pôr do sol. Então é uma época que a gente não recomenda muito a visita, por quê? Você imagina você pegar um guia muçulmano, que está todo o ônibus tomando sua água naquele calor infernal de Dubai, e ele sem poder tomar nada. Então você pode imaginar que o humor dele não vai estar dos melhores. Outra coisa, as atrações funcionam menos horas por conta disso. E se você vai num shopping, por exemplo, a praça de alimentação... A partir do dia 4 de maio, após 42 dias de green game... Rodrigo, eu ativei o mudo de todo mundo. Habilita-se o microfone de novo, por favor. ... ... Pronto, prontinho. Vamos lá. A praça de alimentação nos shoppings, por exemplo, eles colocam tapumes para os muçulmanos não verem os turistas comendo, né? Então é uma época do ano, gente, que apesar dos preços estarem muito bons, porque a grande maioria dos turistas não visita nessa época, não é uma época tão boa, por conta de tudo isso que eu falei. Então, assim, como é que funciona? É de acordo com o calendário lunar, então se esse ano foi lá por volta de 20 de abril, sempre é 15 dias antes, no próximo ano. Então, ano que vem deve ser por volta do dia 5 de abril que começa o Ramadã. Continuando, eu queria mostrar algumas fotos para vocês, tá? Essa foto aqui do lado direito embaixo, de 1960, né? Esse é o famoso Dubai Creek, que eu vou falar bastante dele para vocês, tá? Isso aqui é uma parte do mar que entra dentro do território de Dubai. Isso aqui não foi feito pelo homem, tá? É natural. E foi aqui que começou Dubai, tá? Os beduínos começaram a chegar nessa região e descobriram que tinha muitas ostras com pérolas por aqui, tá? Então, eles começaram a investir muito nessa indústria, só que o que aconteceu? Alguns anos depois, os japoneses, né, inventaram as fazendas de pérolas, né? Então, eles juntavam as ostras, tudo dentro de algumas gaiolas, né, colocavam um grão de areia dentro da ostra e tinham certeza que todas iam ter uma pérola. E aí, acabou com a indústria de pérola, né, lá de Dubai. E aí, Dubai, precisou se reinventar e aí começou a investir muito no comércio exterior, né, atraiu várias multinacionais para terem suas sedes lá, as sedes do Oriente Médio, né, então deram terrenos, né, isenção de impostos e aí começaram a ganhar muito dinheiro com isso. Depois veio o petróleo e, por fim, o turismo e Dubai é hoje o que é, né, então essa aqui é uma foto bem antiga, vocês podem ver que as casas eram bem simples, né, quase não tinha nada no creek, né, aqui, achei que essa Edge Road, olha, a avenida mais famosa de Dubai, olha como era, tinha só areia em volta e uns cinco ou seis prédios no máximo, né, já em 2005, né, 15 anos atrás, você ainda via muita areia por lá, né, e olha hoje, né, hoje você quase não vê areia, né, você só vê prédios e construções, então Dubai cresceu muito rápido. aqui pra mostrar um mapa de Dubai, pra vocês se localizarem e aí depois eu entro no detalhe de cada região, tá, então vou começar falando com vocês da parte antiga, né, aqui o creek que eu falei pra vocês, né, o creek, isso aqui é natural, né, um braço de mar que entra por aqui, mas o homem deu uma ajuda aqui, tá, gente, o que o homem fez? O pessoal de Dubai ligou essa parte do creek, do final do creek, passando por trás do Burj Khalifa, de novo, então essa parte aqui de Dubai virou uma ilha, tá, essa parte nova do creek é muito bonita, com várias pontes, calçadões, é uma área bem legal de se hospedar também, mas vamos lá, voltando aqui a parte antiga, né, então você tem o aeroporto de Dubai, aqui pro lado direito você já tem outro emirado que é Sharjah, tá, e pro lado esquerdo aqui já começa o emirado de Abu Dhabi, tá, então Dubai, como vocês podem ver, não é tão grande assim, pra aí você ir de uma ponta a outra, mais ou menos uma hora, uma hora e vinte de uma ponta a outra de Dubai. Então os bairros que ficam aqui em volta do creek, Deira e Burdubai é onde nasceu Dubai, né, onde os beduínos se estabeleceram. Então aqui em Deira a gente tem, além do aeroporto, a gente tem o Museu de Ouro e o Museu de Especiarias, tá, desculpa, não é o museu, é o Mercado do Ouro e o Mercado de Especiarias, que eu vou mostrar pra vocês, e aí atravessando o creek a gente tem Burdubai, que a gente tem sim o Museu de Dubai e a região de Bastakia, que é uma região muito bonita que eu vou mostrar pra vocês também. Seguindo aqui, a gente tem a Sheikh Zayed Road, que é a principal avenida, né, que é onde passa o metrô. Então o metrô vem desde o aeroporto, seguindo até quase Abu Dhabi, tá, então é uma região que tem muitos hotéis, restaurantes, é uma região muito legal pra se hospedar, tá, lembrando que aqui na região antiga a gente não recomenda muito hospedar os brasileiros, tá, os preços são bem melhores, só que por ser uma região mais antiga, o brasileiro que vai pra lá ele acaba se decepcionando, porque quando ele vai pra Dubai ele quer ficar naqueles hotéis modernos, né, numa região mais moderna que não é o que ele vai encontrar na região antiga. Claro que ele adora visitar ali, mas não hospede ele ali, tá, porque a não ser que ele peça mesmo, porque é uma região que o brasileiro efetivamente não gosta. Downtown, né, aqui onde tem o Burj Khalifa, onde tem o Dubai Mall, onde tem o Show das Águas, né, aqui é a região que o brasileiro mais gosta de ficar, né, ela é um pouco mais cara, mas se você tiver um passageiro com budget bom, hospede ele aqui que ele não vai reclamar. A parte da orla, né, famosa Jumeira, né, a orla de Jumeira, né, então todas as praias estão por aqui, aqui, gente, tem vários hotéis famosos, então você tem o Burj Al-Arabe, você tem o Complexo Madiná Jumeira, você tem Mandarim Orienta, você tem o One and Only, então tem vários hotéis famosos, né, todos com estrutura de praia, e também tem algumas praias abertas para o público, né, só que essas praias, ela não tem estrutura como aqui no Brasil, né, então ela não tem um quiosque vendendo coisa, não tem um carrinho de picolé, né, lá o pessoal que mora em Dubai tem que levar sua cadeira de praia, seu guarda-sol, sua comida, né, então como é que a gente faz, se a gente é turista, né, tem dois lugares que eu vou mostrar para vocês que eu recomendo muito para se passar um dia na praia, mas daqui a pouco eu falo deles. Continuando aqui, a gente tem Al-Barsha, tá, Al-Barsha é onde está o segundo maior shopping de Dubai, que é o Mall of Emirates, e é uma região de ótimo custo-benefício, tá, então tem excelentes hotéis também, o metrô passa aqui também, tá, então é uma região muito boa de custo-benefício. A Palmeira, né, que foi construída pelo homem, tem hotéis tanto nessa parte externa aqui, quanto no tronco, a parte das folhas são só casas, tá, aqui na Palmeira, gente, eu só recomendo se hospedar o pessoal que quiser curtir praia, curtir o hotel, tá, porque para você sair e entrar na Palmeira, por exemplo, o Atlântese, que fica aqui bem na pontinha, né, são 10 minutos para vir para o continente, 10 minutos para voltar, então se você todo dia tiver um passeio, não compensa muito ficar na Palmeira, tá, mas tem excelentes hotéis aqui. E por fim, a Dubai Marina, né, que é a Marina de Dubai, que tem também excelentes hotéis, tá, uma parte bem moderna e já está quase no finalzinho de Dubai aqui, tá, então eu recomendo muito também se hospedar aqui na Marina de Dubai. Então vamos seguir e mostrar bastante foto para vocês. Começar com o aeroporto, né, que é super moderno, são três terminais, né, eles já construíram outro aeroporto que fica um pouco para fora, mas o que está sendo mais utilizado ainda é esse aqui. O outro mais novo, eles estão usando mais para voo fretado por enquanto, tá, então esse daqui pode receber até 100 milhões de passageiros por ano, conecta 153 destinos, né, em 80 países do mundo e esse terminal aqui de baixo, o terminal 3, é o maior terminal de passageiros do mundo, tá, ele é usado só pela Emirates, tá, e grande parte dele é só para A380, tá, e esse aeroporto é o maior aeroporto com número de passageiros internacionais do mundo, tá, se eu não me engano, posso estar falando uma besteira, tá, mas os dois maiores são Atlanta e Frankfurt, né, que aí acabam recebendo, além de muitos voos internacionais, também muitos voos domésticos, né, e Dubai não tem muito voo doméstico, né, então por conta disso acaba não sendo o aeroporto com mais passageiros do mundo, tá, e em tamanho também não é o maior, tá, gente, os maiores hoje em tamanho são de Pequim e de Istambul. Bom, seguindo aqui por Deira, então a gente tem o famoso mercado do ouro que a gente visita no City Tour, né, o City Tour da parte antiga, é uma rua, gente, uma rua coberta com várias e várias lojas, não só de ouro, né, mas de pedra preciosa, de pérolas, né, então normalmente o brasileiro visita aqui, mas não compra, tá, é mais curiosidade mesmo que a gente vai ver essas peças, né, de muitos quilos de ouro, isso aqui normalmente é comprado pelos indianos, tá, que eles usam nas festas de casamento, mas tem, claro, tem peças menores, né, colares, braceletes, anéis, mais difícil o brasileiro comprar aqui, ele vem mais para visitar mesmo, a gente fica o quê, uma meia hora, 40 minutos no máximo por aqui, tá, e aqui também você vai encontrar o maior anel de ouro do mundo, né, de acordo com o Guinness Book, dali a gente vai caminhando, é muito perto, o spice, suque, tá, suque em árabe significa mercado, né, então o mercado de especiarias, que eu acredito ser o melhor lugar para comprar souvenir, tá, o melhor custo-benefício é ali, tá, e além de souvenirs, né, a gente tem as especiarias, né, então você tem canela, safrão, dá para comprar chocolate, chocolate, eles têm o chocolate com leite de camelo, você tem as tâmaras, né, então de tudo um pouco você consegue comprar ali, além do próprio suque, né, que é uma atração à parte, né, que é um mercado antigo, então é bem legal de visitar, dali, gente, a gente segue para o creek, né, então você tem os dois sulques por aqui, e a gente chega no creek, o creek tem várias pontes e até um túnel que passa por debaixo do creek, mas a gente vai cruzar ele num barquinho desse aqui, é um barco que chama Abra, que é o barco que antigamente os beiduínos usavam para ir atrás das pérolas, né, atrás das ostras que continham as pérolas, e como vocês veem aqui na foto, né, a região do creek tem mais hotéis, hotéis não, desculpa, prédios mais antigos, né, um ou outro prédio mais moderno, por isso que o brasileiro não gosta muito de hospedar por aqui, é mais um brasileiro que gostava muito de cultura, de história, aí sim vale a pena, mas fora isso, não, tá, então a gente cruza, né, vai ter um barco, se você tem um casal, se você tem um grupo, vai ter um barco só para eles, tá, a gente não vai se misturar com a população local, mas é legal, não dá nem cinco minutos de travessia, e é bom para sentir um pouco a brisa do mar, né, porque naquele calor, né, de Dubai, e também para ver esse movimento dos barcos. Lá também, gente, a gente oferece esse passeio aqui que chama Down Cruise, tá, Down é o nome da embarcação, embarcação típica, né, ali do Oriente Médio, e é um passeio que a gente faz à noite, para ver as luzes, né, da cidade, então a gente vê as mesquitas iluminadas, os prédios iluminados, então a gente sai daqui do creek, vai até o mar e volta, dá entre uma hora e meia, duas horas de passeio, tá, então você tem o jantar, incluso, alguns desses barcos tem música ao vivo também, então assim, gente, a gente indica mais, de repente, para um casal, tal, para um grupo, porque é um passeio, na minha opinião, tá, primeira meia hora é muito legal, porque você está vendo tudo, depois começa a ficar mais do mesmo, tá, então é mais um passeio bem para relaxar mesmo, para curtir a noite, né, um passeio mais romântico, e ele também é feito na marina, tá, depois eu vou mostrar uma foto para vocês, eu prefiro fazer na marina, porque lá você tem os prédios mais modernos, você tem a roda gigante Dubai, tá, então minha opinião, eu prefiro fazer na marina. Seguindo por Dubai, né, a gente atravessou o Creek, chegamos na região de Bur Dubai, você tem o Museu de Dubai, que é o edifício mais antigo de Dubai, é um forte antigo, né, e eu gosto bastante desse museu, é um museu bem pequenininho, tá, você demora também uns 40, 50 minutos aqui dentro, e não é um museu que você vai ficar vendo pintura, tapete, nada disso, gente, você vai ver Dubai como era antigamente, tá, então você vai ver como que eles pegavam as pedras, como que era um açougue antigamente, como que era, sei lá, uma loja de antigamente, então tudo com bonecos, né, e muito bem feito, gente, mostra também como que eles acampavam no deserto, então eu gosto bastante, assim, isso também tá incluso no City Tour da parte antiga, e basta aqui, aqui é uma região bem legal, então eles conservaram as casas de antigamente, né, então você vê nessa parede aqui, essa cor mais escura, é, são recifes de coral, que eles usavam os recifes de coral para construir a parede das casas, tá, e outra coisa bem típica, são as torres de vento, que é isso daqui, nessa outra foto também você tem, e o que que são as torres de vento, né, antigamente era o ar condicionado da época, né, então eles colocavam aqui em cima, um lençol molhado, uma toalha molhada, então quando vinha o ar quente, e é aberto aqui, né, quando vinha o ar quente, passava por esse lençol molhado, dava uma resfriada, e aí entrava na casa um pouco mais, é, fresco, né, claro que hoje em dia é mais usado como decoração, mas é legal para a gente ver um pouco da história, né, então essa área é muito limpa, muito legal, tem vários cafés, várias galerias de arte, então uma área muito legal para a gente caminhar. Seguindo aqui, Sheikh Zayed Road, né, o Sheikh Zayed foi o primeiro presidente do país, né, ele que juntou os Emirados, então você vai ver fotos dele por todos os lugares lá de Dubai, hoje é o filho dele que governa, porque ele já faleceu, é uma avenida muito larga, são seis pistas de cada lado, tá, então tem vários hotéis, vários escritórios por aqui, e tem o metrô, né, o famoso metrô de Dubai, que não tem piloto, tá, ele anda sozinho, né, e é super tranquilo de andar, tá tudo em inglês, né, ele para em várias das atrações turísticas de Dubai, vocês vão ver, tem uma estação a cada, sei lá, 200, 300 metros, tá, então é muito legal andar e usar o metrô lá de Dubai. Lá na Sheikh Zayed, tem o Museu do Futuro, que não foi inaugurado ainda, tá, era para ser inaugurado em outubro, junto com a Expo, mas agora eu não sei como é que vai ser com essa questão do coronavírus, tá, mas é o museu que a gente indica muito para grupos, né, grupos de engenheiros, grupos de estudantes, grupo de pessoal de TI, né, porque vão ter vários pesquisadores, designers, inventores no mesmo lugar, que vão estar pesquisando, né, coisas do futuro, né, e você vai ter inclusive uma exposição aqui de carros, né, de várias coisas do futuro, e além disso vão ter várias palestras, workshops, então é um museu que vai ser muito bom para esse tipo de segmento. Seguindo aqui, a gente tem o Dubai Frame, é uma das atrações mais recentes, deve ter uns dois, três anos, mais ou menos, tá, e é uma moldura de um quadro gigante, né, gente, então de um lado você tem a parte nova de Dubai, e do lado de cá você tem a parte antiga, né, então dependendo do lado que você tiver, você vê Dubai de um jeito, e a atração em si, você pega um elevador, vem até aqui em cima, tá, que aí é essa parte aqui na foto do lado direito, e aí de um lado você vai ver a parte nova, do outro lado a parte antiga, e fora isso, o que é legal? Primeiro esse piso aqui, gente, sabe aquele piso transparente? A hora que a gente pisa nele, ele fica transparente, né, então a gente tem aquela sensação de estar andando no ar, né, e também eles têm umas lunetas, que são muito legais, que conforme você vai olhando as coisas, a luneta vai te falando o que é aquilo, tá, então às vezes você está olhando o negócio sem saber o que é, a luneta vai falar, esse é o Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo, esse é, sei lá, vai te falar as atrações de Dubai, então é bem legal também. Esse Dubai Frame, ele não está incluso em nenhum tour, tá, gente, a gente vende ingresso, vende transfer para ele, tá, mas aí o passageiro vai por conta, porque não precisa efetivamente de um guia. Dubai Downtown, né, que é a região mais legal, que eu falei para vocês, para se hospedar por lá, tem o Burj Khalifa, né, que é o prédio mais alto do mundo, com 828 metros de altura, né, hoje a gente sobe num lugar que chama At The Top, que é mais ou menos por aqui, tá, a gente não vai até lá em cima, tá, isso é onde o turista normal sobe, depois eu vou mostrar um outro lugar que o turista pode ir um pouco mais para cima, tá, mas o turista normal que faz um city tour, ele sobe normalmente aqui, tá, a gente tem essa visão, né, olha como os outros prédios parecem bem mais baixinhos, né, do que o Burj Khalifa, mas em breve o Burj Khalifa não vai ser o prédio mais alto do mundo, do mundo, tá, se eu não me engano, na Arábia Saudita estão construindo um de um quilômetro de altura, né, mas Dubai já se antecipou e está construindo um de um quilômetro e duzentos, que dizem que fica pronto no ano que vem, tá, mas esse de um quilômetro e duzentos vai ser mais uma torre de observação, então as pessoas vão subir lá no teto mesmo, no topo, né, para olhar lá de cima. Bom, aqui, gente, em downtown, você tem o Dubai Mall, né, o maior shopping, do mundo, você tem o show das águas, você tem a ópera, você tem vários hotéis muito bons, esse aqui é o Palace, que é um hotel muito legal, tem o The Address aqui também, eles construíram recentemente um hotel muito parecido com aquele Marina Bay, que tem em Singapura, que tem aquela piscina de fundo infinito, né, lá no alto, então tem muita opção de hotelaria por aqui. Dubai Mall, né, o maior shopping do mundo, mais de mil e duzentas lojas, muito difícil num dia só a gente ver tudo, tá, gente, precisa de mais de um dia, né, você tem o maior aquário do mundo lá, né, como o Edinho falou no começo, Dubai gosta de ser o maior em tudo, né, então vocês já viram o maior shopping do mundo, o prédio mais alto do mundo, o maior aquário do mundo, o maior anel de ouro do mundo, entre outras coisas que estão por vir aí, e fora a praça de alimentação, restaurantes, você tem parques temáticos, você tem uma pista de patinação do gelo, e eles estão aumentando o shopping, tá, eles já construíram uma passarela por cima dessa avenida aqui, e estão aumentando o shopping. Dubai Downtown também tem a ópera, né, pra quem gosta de música clássica, um prédio bem bonito, e a famosa fonte, né, essa fonte foi construída pela mesma empresa do Belágio, de Las Vegas, só que tem os jatos mais altos, né, porque Dubai não poderia ficar por baixo. Os shows começam por volta de sete da noite, é um show gratuito, né, então as pessoas vão ficando aqui em volta da fonte, e a cada meia hora você tem um show diferente, que dura cinco minutos, tá, então você tem desde Madonna, Michael Jackson, até músicas árabes, né, e os jatos vão dançando conforme a música. Dubai City Walk é o shopping mais novo de Dubai, tá, ele é um shopping ao céu aberto, então não recomendo ir muito durante o dia, né, porque durante o dia a gente sofre um pouco, mas é um shopping legal pra gente ver tanto a população local, né, porque tudo que é novo, o pessoal que mora lá quer ir, então a gente vai ver muito as mulheres com burca, né, os homens com as roupas típicas, e também é um shopping bem legal pra criança, gente, tem três parques temáticos pequenos, mas todos ali bem voltados pra crianças. Bom, chegamos em Albarsha, né, que é aquela região que eu falei que é boa de custo-benefício, então a gente tem o Mall of Emirates, que é o segundo maior shopping de Dubai, e o famoso Ski Dubai, né, então você sai de uma temperatura de 40 graus pra menos 10, né, e é muito grande aqui dentro, gente, você tem até um teleférico, né, que você sobe, e ainda continua, aqui pra esquerda tem mais uma subida aqui, tá, eu não sei esquiar, mas pra quem sabe, acho que deve ser muito legal, então você consegue fazer esqui, snowboard, você tem aulas de esqui também, né, dá pra fazer esquibunda, dá pra fazer boneco de neve, então é uma atração pra todas as idades, e fica aqui dentro do Shopping Mall of Emirates. Bom, em Jumeira, né, naquela parte da praia ali, a gente tem a Mesquita Jumeira, tá, que também faz parte do City Tour, é a única mesquita de Dubai que permite o turista entrar, né, desde que esteja numa hora do culto deles, né, é uma mesquita bonita, né, mas não se compara à Mesquita de Abu Dhabi, a Mesquita de Abu Dhabi é, tipo, mil vezes mais bonita que a Mesquita de Jumeira, mas como tá inclusa no tour, a gente visita, né, e aqui do lado direito, gente, La Mer, lembra que eu falei no começo da apresentação pra vocês que tinha dois lugares de Dubai que eu recomendava o turista aí pra pegar uma praia? Um deles é La Mer, olha que estrutura legal, gente, tem muita loja, muito restaurante, tá, o mar é super calminho por aqui, você tem toda a estrutura de cadeira de praia, de guarda-sol, você tem o serviço também de praia, que eles vão servir comida, né, bebida, e, gente, uma curiosidade, né, o melhor banheiro que eu já fui na vida, o banheiro público, fica em La Mer, tá, aquelas portas automáticas, da onde sai a água da torneira, sai junto o sabão, negócio totalmente tecnológico, assim, né, coisa que infelizmente no Brasil a gente não poderia ter nunca, né, quem sabe um dia, mas então La Mer é uma das regiões que eu indico o turista que não está num hotel de praia. Continuando por Jumeira, a gente tem o famoso Burja-o-Arabe, né, o hotel sete estrelas, né, super caro, né, já foi o hotel mais alto do mundo, hoje não é mais, mas é um hotel, gente, que só, você só consegue entrar ou se hospedando lá, ou reservando um almoço, um jantar, ou um chá da tarde, fora disso, a gente não consegue visitar o Burja-o-Arabe, tá, é, todas as suítes dele tem pelo menos dois andares, tá, e ele exige um mínimo de duas noites pra se hospedar lá, né, então é só para os ricos e famosos mesmo, né, uma curiosidade pra contar pra vocês, o único povo do mundo que eles aceitam ficar menos de duas noites é o chinês, né, porque o chinês vai tanto pra esse hotel que eles acabaram aceitando uma noite só, e por que que eles aceitaram isso? Os chinês, gente, eles gostam de gastar com compras, né, eles não gostam de gastar com hotel, tá, o hotel é só pra dormir mesmo, então por que que eles, eles querem ficar no Burja-o-Arabe? O que que eles fazem? Eles vão pra ficar uma semana em Dubai, eles ficam cinco, seis dias no hotel bem baratinho, pra não gastar muito, e aí a última noite eles ficam no Burja-o-Arabe, que aí óbvio, né, eles vão contar pra família, pros amigos, que eles ficaram todas as noites no Burja-o-Arabe, tá, então por isso que o Burja acaba aceitando o chinês, né, porque por conta do volume de chineses que vai pra lá. Seguindo aqui na Orla, né, a gente tem o The World, né, que é um arquipélago feito pelo homem no formato do mapa mundi, a ideia deles é que cada uma dessas ilhas, né, cada uma delas seria um país, ela tivesse algum famoso, né, que construísse uma casa lá, então eles ofereceram na época pro Schumacher, pro Pelé, pra cantores, pra atores, mas acabou não dando muito certo, tá, hoje só duas dessas ilhas são ocupadas, a de Dubai, que tem uma residência do Sheikh de Dubai lá, e a do Líbano, que tem um clube de praia super exclusivo, tá bom? Seguindo aqui por Jumeira, a gente tem o famoso complexo, né, de quatro hotéis que chama Madinah Jumeira, são quatro hotéis cinco estrelas, né, não todos eles, mas quase todos eles com essa arquitetura do passado, né, então com as torres de vento, você tem muitas tamareiras, você tem um laguinho aqui que simula o creek, né, com um barquinho, tem um hotel muito legal de frente pro mar, de frente pro Burjau Arábia aqui, e você tem lá dentro um suque, né, o mercado deles, né, que tem mais de cem lojas, você tem até loja das Havaianas aqui, e tem vários restaurantes também, inclusive alguns restaurantes que ficam bem na beira, do laguinho aqui, de frente pro Burjau Arábia, então recomendo muito à noite, vir jantar num desses restaurantes aqui, tá, esse suque é aberto, né, o público, não precisa estar hospedado no hotel. E a palmeira, né, que foi construída pelo homem, e pra vocês terem uma ideia do tamanho da palmeira, depois eu vou mostrar uma foto, que vocês vão conseguir ver isso bem, ela dobrou o litoral de Dubai, tá, então se hoje você contar todas as praias, de cada uma das folhas, dessa parte externa, ela dobrou o tamanho do litoral de Dubai, tá, então só voltando, os hotéis estão na parte externa, e aqui na parte do tronco, né, nas folhas estão somente casas. E pra quem gostar, né, de uma aventura, o skydiving, né, o paraquedismo, é muito legal em Dubai, porque você consegue ver tudo isso de cima. O Atlantis, que é o hotel mais famoso, gente, como eu falei pra vocês, eu recomendo pra se hospedar e ficar por lá, curtir como se fosse um resort mesmo, tá, e cada vez que você sair do Atlantis pra ir pra Dubai, são 10 minutos pra ir, 10 minutos pra voltar, tá, então curta o Atlantis como um resort, né, então você tem várias piscinas, você tem uma área de convenções muito grande, né, pra grupos corporativos, a praia é super tranquila, você tem um parque temático, você tem aquela área de interação com golfinhos, você tem bares, restaurantes, baladas, então assim, o Atlantis é um hotel completo, mas, de novo, né, pra ficar por lá, gente, pra ficar indo e voltando pra Dubai, não compensa muito. E tem até o monorail, né, que vai do começo lá da Palmeira até o Atlantis. Dubai Marina, né, a última área ali que eu recomendo se hospedar, essa parte de trás aqui, aqui você tem o mar com as praias, né, a parte de trás aqui, onde ficam os barcos, é a Dubai Marina, tá, então você tem esse prédio, que é o prédio retorcido mais alto do mundo, né, e é uma região que tem vários hotéis legais também, lojas, restaurantes, você consegue caminhar aqui, Dubai é super seguro, tá, gente, você pode caminhar qualquer hora do dia que não vai ter problema nenhum, aqui no final você tem a roda gigante, tá, e aí você tem o downcruise que eu falei pra vocês, né, então por que que eu acho mais legal aqui? Porque os prédios são mais modernos, né, você tem a roda gigante, você tem esse prédio retorcido, os barcos aqui que fazem o downcruise são mais modernos também, então assim, se quiser fazer, eu recomendo mais fazer aqui na Marina. E voltando, né, as maiores coisas do mundo, né, eu mostrei o prédio retorcido mais alto do mundo, a maior tirolesa urbana do mundo, a X-Line, um quilômetro de extensão, né, 170 metros de altura e 80 quilômetros por hora ela fica também ali na Marina. E na frente da Marina, gente, a gente tem essa área que chama Jumeira Beach Residence, o GBR, tá, então aqui atrás desses prédios é a Marina e aqui na frente o GBA, tá, aqui mora muita gente, né, que vive em Dubai, mas tem vários hotéis também, tá, e aqui você consegue ver o tamanho da palmeira, né, olha o tamanho de cada uma dessas folhas, né, então tamanho muito grande. E a outra área que eu falei pra vocês que é legal pegar uma praia em Dubai é aqui, ó, no The Beach, tá, esse The Beach é um shopping a céu aberto, tá, mas também tem toda a estrutura de cadeira de praia, de guarda-sol, né, de serviço de praia, então pra quem não tiver hospedado num hotel de praia, recomendo muito passar uma manhã ou um dia aqui na praia do The Beach, tá, e aí eu queria aproveitar pra falar duas coisas aqui, primeiro, né, não sei se vocês vão me perguntar, como que é, pode usar biquíni, pode usar sunga, sem problema, gente, tanto nos hotéis, nas piscinas, quanto nas praias, pode usar biquíni fio dental, maiô, sunga, não tem problema nenhum, só não pode topless, né, só que assim, a hora que você saiu da praia, pisou no asfalto, né, no calçadão, já tem que estar com uma camiseta, com uma bermuda, botar uma saída de praia, então assim, na rua a gente não pode ficar andando de biquíni, de sunga, tá, mas na praia, sem problema nenhum, e a questão das bebidas, né, esses restaurantes, todos que estão aqui, gente, nenhum deles serve bebida alcoólica, tá, por quê? Só alguns hotéis de Dubai que podem servir bebida alcoólica, eles têm uma autorização, que custa muito caro, por conta disso, as bebidas são muito caras também em Dubai, tá, então assim, você não vai no supermercado comprar bebida, tá, não tem um barzinho no meio da rua, um restaurante que vende, não, todos os bares, baladas e restaurantes, que servem bebida alcoólica, estão em determinados hotéis de Dubai, então é sempre bom consultar, né, se o seu passageiro gosta de beber, é bom colocar ele num hotel que ofereça bebida alcoólica. E finalizando aqui o DBA, né, tem essa ilhazinha que eles construíram também, que é onde fica a Roda Gigante, e onde tem dois hotéis Cesar, né, o mesmo hotel Cesar de Las Vegas, só que aqui não tem cassino, tá, o único hotel Cesar do mundo que não tem cassino. E a Roda Gigante, né, que não tá terminada ainda, mas também vai ser a maior do mundo, né, era pra ter sido inaugurada em 2018, mas não conseguiram terminar. Então ela vai ter 210 metros de altura, né, aqui eu faço uma comparação com a London Eye, que tem 135, 48 minutos pra dar uma volta completa, e 1.400 passageiros de cada vez, gente, é muita gente, né. Pra vocês terem uma ideia, uma das cabines vai ser um restaurante. Claro que não é um restaurante muito grande, né, mas vai ser um restaurante e uma das cabines. Seguindo aqui, gente, vocês vão me perguntar, ah, é legal pra levar criança? Eu levei minha filha de um ano e meio. Claro que aí eu já falo que é muito cedo, mas ela gostou muito, tá, até hoje ela fala, papai, Dubai, pede pra ver os vídeos, né, porque tem muitos parques temáticos. Então é, sim, um destino pra criança também. Então eu começo falando do IMG, né, que é o maior parque indoor do mundo, né, as atrações dele, você tem as meninas superpoderosas, os Vingadores, você tem essa área de dinossauros também, que você pode ver aqui embaixo. Então é um dos parques legais pra ir lá em Dubai. Seguindo os parques, né, a gente tem o Global Village, né, esse aqui é mais cultural, né, então a gente consegue ver réplicas de várias atrações do mundo, você tem aqui a Torre Eiffel, o Coliseu, né, você tem o Burj Khalifa também, você tem o Taj Mahal, Opera House, você tem as igrejas russas, né, então mostra vários locais do mundo e você consegue comprar souvenirs lá desses locais, comer comida típica, ver shows típicos, então é uma área muito legal pra gente ver outros países do mundo, como se fosse um pouco o Epcot Center, né, lá de Orlando. Só que ele não abre no verão, tá, gente, é fechado no verão. Outro parque que não abre no verão, Miracle Garden, né, é um jardim gigante, né, gente, então tudo é feito de flores, você tem um avião da Emirates, você tem os personagens da Disney, você tem esse túnel, que é o túnel do amor, você tem castelos, né, então tudo feito de flores, e no verão, claro, as flores acabam morrendo, né, porque é muito quente, então no verão eles não abrem. E por fim, né, eu tô falando só dos de Dubai, depois eu vou falar dos parques temáticos de Abu Dhabi também. Aqui é como se fosse a Disney deles, né, são quatro parques temáticos no mesmo lugar, esse aqui fica mais, já indo no caminho de Abu Dhabi, tá, fica mais ou menos uma meia hora de Dubai já no sentido de Abu Dhabi. Chama Dubai Parks, né, então você tem o Motion Gate, tá, o Motion Gate que seria esse aqui, ele tem uma parte coberta e uma parte descoberta, tá, lá você vai ver os Smurfs, o Madagascar, você vai ver o Kung Fu Panda, tá, aqui você tem Bollywood, né, pra quem não sabe, Bollywood é a indústria de filmes lá da Índia, né, então esse parque é mais recomendado pros indianos mesmo, porque todas as atrações são de acordo com os filmes de lá. E aí você tem dois Legoland, né, o Legoland normal, e o Legoland Water Park, que é mais recomendado pra crianças. E aí você tem o Riverland, né, que é a área como se fosse o Disney Springs, ou como se fosse o Universal City Walk, né, que é uma área de restaurantes, de lojas, e o hotel deles chama Lapita, então você consegue fazer tudo junto, né, pra visitar todos, eu indicaria uns dois dias pelo menos, tá, gente, porque são parques bem grandes. Aqui algumas fotos do Legoland, né, dos Legoland, e lá em outro, no hotel em Dubai, né, fica o show La Perle, né, que é inspirado como se fosse um circo de solé, tá, então ele conta a história das pérolas de Dubai, tem muita água no show, tá, são duas vezes por dia, um show que eu recomendo bastante também. E agora o Desert Safari, né, gente? Praticamente 100% dos passageiros que vão pra Dubai fazem esse tour, que é o Desert Safari. Mas antes de contar como que é a experiência do Desert Safari, eu queria falar pra vocês que tem vários tipos de experiências, tá? Você consegue fazer ele de manhã, você consegue fazer ele à tarde, você consegue fazer ele incluindo um passeio de balão, você consegue fazer ele de um modo que chama Heritage Safari, que você vai num carro conversível, numa Land Rover conversível, tá, mas aí ele vai mais tranquilo, você vai vendo a paisagem mais, você entra numa área que é do Sheikh de Dubai, que você consegue ver os animais, tá, você consegue fazer um jantar privativo pra um casal, de repente, no Admel. Então, assim, antes de vender o Desert Safari, é sempre bom consultar as opções, porque tem um pra cada tipo de passageiro, tá? Mas eu vou contar pra vocês como que funciona o mais comum, né, o que a maioria das pessoas faz. Então, um carro desse aqui, um Land Rover, né, vai buscar você no seu hotel, mais ou menos umas 3, 3 e meia da tarde. Então, primeira recomendação, nesse dia, gente, o passageiro não deve comer muito, tá? Tem que ser um almoço leve, um frango grelhado, uma salada, porque a parte radical do passeio, algumas pessoas costumam passar mal, tá? E outra recomendação, tenta sentar o mais pra frente possível, tá? Porque quem senta mais pra trás, sofre um pouquinho mais. Tá? Cabem o motorista e mais ou menos umas 6 pessoas no carro. Os motoristas, gente, eles não falam português nem espanhol, tá? É só em inglês que eles falam. Só que assim, ele não é um guia, tá, gente? Ele vai servir pra dirigir mesmo. Então, não tem grandes problemas em relação a isso. Então, ele te buscou no hotel uma hora de estrada até chegar no deserto, né? Aí ele sai da estrada, entra no deserto, o que ele faz? Ele para o carro e vai murchar os pneus. Tá? Por quê? Mesmo sendo um carro 4x4, se o pneu não tiver murcho, ele não consegue andar aqui no deserto, tá? E aí começa, né? Mais ou menos 20 minutos, meia hora de sobe duna, desce duna, derrapa nas dunas. Tá? Então, algumas pessoas acabam passando mal. Não muitas, mas algumas passam. Eles têm até aqueles saquinhos de vômito, igual tem avião lá dentro. Tá? Mas é uma experiência legal, gente. Lembra um pouco o bug lá de Natal pra quem já fez, né? Só que, claro, com ar-condicionado, né? Num carro muito melhor. Terminando aqui, a gente vai pra uma duna bem alta, tá? Pra gente assistir o pôr do sol e tirar fotos, né? Então, a gente tira várias fotos no meio do deserto. A hora que o sol se põe, a gente vai pra um acampamento, tá? Tem vários tipos de acampamento. Esse seria um acampamento médio, mas a gente tem outros mais luxuosos, tá? Nesse daqui, gente, a gente senta em almofadas no chão, né? A mesa também fica bem próxima ao chão, que é o jeito mais típico mesmo. Você tem esse palco no meio onde você tem show de dança do ventre, vários shows típicos. E a comida é uma comida que a gente tem que se levantar e se servir lá no buffet, né? O buffet tem salada, o buffet tem massas, o buffet tem um churrasco típico deles, tem sobremesa, né? As bebidas, só as alcoólicas não estão inclusas, mas aqui eles servem também bebidas alcoólicas, tá? É uma experiência muito legal, é um jantar que você tem no meio do deserto, né? Claro que tem gente que reclama, que quer uma comida melhor, por isso que eu falo que sempre é bom ver como que é o seu passageiro antes de oferecer, tá? Mas é uma experiência muito legal, você pode andar de camelo, já está incluso, né? As mulheres podem fazer pintura de rena, você pode colocar uma roupa típica também, tudo isso incluso já, tá? E aí, gente, termina mais ou menos umas nove e meia da noite, por aí, e aí a gente volta, né? Mais uma hora de estrada, a gente vai chegar no hotel umas dez e meia da noite, mais ou menos. Continuando aqui, os shoppings, né? Todo mundo que vai para Dubai quer fazer compras, né? Então, esses são os shoppings mais importantes, e aqui no final eu menciono dois outlets, tá? Claro que esses outlets não são tão baratos quanto os Estados Unidos, mas mesmo assim são mais baratos que os outros shoppings de lá. Um calendário de eventos, isso aqui é só para mostrar o quanto de evento que Dubai faz durante o ano, tá? Esse aqui é do ano passado, mas olha só, eles têm liquidações, né? Então, tem essa aqui que é no fim, depois do Natal, né? Tem esse Three Days Super Sale também, que tem duas épocas do ano. Você tem o Food Festival, você tem o Ramadã, né? Que é importante para eles, o Grande Prêmio de Fórmula 1, você tem um torneio de rugby. Então, o ano inteiro eles fazem atrações para os turistas. Bom, e uma das principais atrações que seria esse ano, mas infelizmente foi adiada para o ano que vem, a Expo, né? A famosa Expo de Dubai. Não sei se vocês sabem, mas a Expo começou em 1900 em Paris, né? Foi daí que surgiu a Torre Eiffel, né? Para a Expo de 1900 de Paris. E é uma exposição mundial, gente, que a ideia é trazer inovações do mundo, né? Então, já ultimamente ela tem sido feita a cada cinco anos, né? Então, 2010 foi em Xangai, na China, 2015 em Milão, na Itália, e 2020 seria em Dubai. Agora vai ser de 1º de outubro do ano que vem até março de 2022, ou seja, seis meses e eles esperam 25 milhões de visitantes, tá? Gente, é uma cidade que eles construíram, são 190 pavilhões, cada país tem o seu pavilhão. O do Brasil vai ser uma caixa de vidro gigante, com um pedaço da floresta amazônica lá dentro. E a ideia é que os países mostrem suas inovações, né? Os temas vão ser oportunidade, mobilidade e sustentabilidade, tá? Então, os países têm que mostrar suas inovações nesses temas e mostram também um pouco, né, da cultura local, da culinária, das atrações turísticas e assim por diante, tá? Fica a 40 quilômetros de Dubai, tem um metrô ligando aqui, tá? E vai ser a maior expo do mundo, tá? Só uma dica para vocês, todos os DMCs, né, vendem ingressos para a expo, mas só a Desert Adventures, que é o DMC que eu represento, vai poder ter guias lá dentro, tá? Então, se você tiver um grupo de arquiteto, por exemplo, que é uma profissão que vai muito para a expo, porque os pavilhões são muito diferenciados, então a gente consegue pôr um guia para esses arquitetos. Se você tiver um grupo de estudantes ou mesmo um grupo de turistas que queira visitar a expo, a gente consegue colocar um guia lá dentro para vocês. Seguindo aqui, hotéis, né, gente? Não me perguntem qual hotel eu prefiro em Dubai. Eu, de verdade, não sei dizer, porque tem tanto hotel legal por lá. Eu vou mostrar alguns bem pouquinhos aqui, que são os que a gente tem melhor contrato, assim, mas tem muito. Você tem Armani, você tem Bulgari, você tem One & Only, você tem o Bujorabi, você tem o Madiná Jumeira, você tem, nossa, diversos hotéis. Eu, de verdade, não sei falar qual hotel mais legal lá de Dubai. Vamos lá. O Taj, a gente tem um acordo muito bom com o Taj, que é um cinco estrelas, né, uma cadeia indiana. Hilton Garden Inn, quatro estrelas, ótimo para grupos. Ele fica bem perto do Mall of Emirates, ali em Albash. Esse aqui, J.O. Ocean View, fica ali no Jumeirah Beach Residence, um hotel muito legal de praia. Rove, gente, Rove é um hotel três estrelas superior, é uma cadeia que só tem em Dubai. São hotéis muito, muito legais, gente. Eu me hospedaria fácil, claro que o quarto é pequeno, porque é um três estrelas superior, mas o hotel em si, eles chamam de hotel mais instagramável do mundo, tá? Então você tem esse da Marina que é legal, esse de downtown foi o que eu visitei. Gente, cada cantinho do hotel, por conta da decoração do hotel, você quer tirar foto. Tão legal que é. Tá, tem um cinema lá dentro para os hóspedes, eles têm shuttle para a praia, shuttle para o Dubai Mall. Então, para quem não tiver um budget muito bom, esse hotel é muito legal. O Palace, né, que é um cinco estrelas, que fica bem na frente ali do show das águas, na frente do Burj Khalifa. Jumeir Al-Khassar, né, Al-Khassar significa palácio em árabe, é um dos hotéis do complexo Madinah Jumeirah, né, que são todos cinco estrelas. Você tem o Al-Nassim, também fica ali no complexo, aí já tem uma decoração um pouco mais moderna, tá? E é o mais recente deles, fica bem de frente aqui para o Burj Al-Arabe. Emirates Towers, são essas duas torres aqui, é mais corporativo, tá, gente, porque ela fica bem do lado do centro de convenções. Mandarinha Orienta, tá, uma cadeia muito famosa lá da Ásia, tá bem de frente para o mar, bem perto aqui do Burj Khalifa, né, tem um shopping aqui atrás, chama Mercato, que é um shopping inspirado em Veneza, né, tem aqueles canais de Veneza. E aqui, gente, eu descobri uma coisa interessante sobre Dubai. Vários hotéis de Dubai tem quartos muito grandes, tá, quartos que chegam a, sei lá, 500, 700 metros quadrados. Aí você fala, nossa, mas para que um passageiro vai querer um quarto de 500 metros quadrados, né, por quê? Os outros países do Golfo estão ali perto, né, todos muçulmanos, quando tem um feriado, vem todo mundo para Dubai, porque Dubai é o país onde você pode beber, você pode ir para a praia, né, mais livre, vamos dizer assim, e aí vem aquelas famílias, né, porque lá eles podem casar com até quatro mulheres, né, então eles vêm com as quatro mulheres, com os dez filhos, com as oito babás, então eles precisam de um quarto muito grande, então por isso que vários hotéis de Dubai têm esses quartos enormes. Bom, o Cisas, que eu já falei para vocês, né, que fica na ilha da Roda Gigante, esse é o CIF, gente, fica na região do Creek, esse aqui, gente, é mais, como eu falei para vocês, é um hotel novo, tá, uns cinco estrelas, tá, que é bem arquitetura de antigamente, como vocês podem ver aqui, mas é para um passageiro que gosta efetivamente de cultura, de história, né, então você hospeda ele ali no Creek, tá bem do lado do Creek, como vocês podem ver aqui. E agora os hotéis de deserto, isso aqui é muito indicado para passageiro em lua de mel, tá, pelo menos ficar uma noite no hotel de deserto. Esse é o Cinco Estrelas, o Almarra, cada quarto tem uma piscina privativa, e gente, é uma experiência, viu, você tá no meio do nada, você consegue andar de camelo, de quadriciclo, você tem um jantar ali, vendo todas as estrelas, é uma experiência muito legal. Tem o Babal Shams, o Babal Shams já é um quatro superior, também tá no meio do deserto, mas é super bom, como vocês podem ver aqui. E eu vou falar rapidinho de alguns tours diferenciados que a gente oferece lá em Dubai, né, então tem o Platinum Desert Safari, esse aqui é para os mais VIPs, né, então carro melhor, a gente consegue fazer um show de falcões, você consegue fazer balão no deserto, dá para fazer um jantar privado, como eu falei para vocês, um jantar de seis refeições para um casal, de repente um casal em Lua de Mel, então tem muitas opções para fazer o Desert Safari, né, um City Tour, num Bentley antigo, né, de 1965, então de repente for um casal que gosta de carro antigo, a gente tem um tour de hidroavião, né, muito legal, gente, recomendo muito para ver Dubai de cima, né, então são nove pessoas, porque cada um vai ter a sua janela, tem os tours de helicóptero também, tem esse centro aqui, que também é bem legal, tá, isso aqui é mais para quem gosta também de cultura, de história, mas aqui você vai entender a vida dos muçulmanos, né, por que que eles usam essas roupas, o que que eles comem, como que é o café deles, por que que eles podem casar com até quatro mulheres, né, só que aqui você também precisa de um guia, porque eles só falam em inglês também, tá, e só para contar para vocês, eles podem casar com quatro mulheres, porque antigamente, né, quando tinham as guerras entre as tribos árabes, morriam muitos homens, né, e as mulheres naquela época, elas não tinham uma profissão, uma profissão assim, que gerasse renda, né, elas cuidavam da casa, cuidavam dos filhos, mas elas não geravam renda, então quando o marido delas morria, elas acabavam morrendo de fome também, né, então a religião muçulmana permitiu, né, que os homens casassem com mais mulheres, por conta disso, né, para poder as viúvas terem um outro marido, e os homens têm que dar, se ele dá um carro para uma, tem que dar para as outras também, e assim por diante. Seguindo aqui, a gente tem vários touros gastronômicos, né, para um grupo que tiver interesse, né, e lembra que eu falei para vocês, gente, no Burj Khalifa, que tinha um local mais exclusivo para o turista, chama The Lounge, tá, fica nos andares 152 até os 154 do prédio, tá, e é o lugar mais alto do mundo que a gente consegue chegar num prédio, tá, como turista, né, claro que tem moradores que moram acima disso lá no Burj Khalifa. Então tem três tipos de experiências que eles vendem, né, o chá nas nuvens, né, do meio de meias quatro, que é esse da foto aqui, então você tem só a mesa, né, você tem a vista garantida, você tem o champanhe ao pôr do sol, das 5h30 às 7h, e o coquetel sob as estrelas, das 7h30 à meia-noite. Agora vamos para Abu Dhabi, tá, Abu Dhabi fica uma hora e meia de carro, de Dubai, né, então primeiro eu vou falar da principal atração, né, isso aqui a gente visita no City Tour, tá, gente, Mesquita Sheikh Zayed, gente, é muito, muito lindo, não sei se algum de vocês já teve oportunidade de ir, ela é toda em mármore branco, tá, a maior mesquita do Oriente Médio, né, você tem as colunas, o piso todo pintado aqui, lá dentro você tem o maior lustre do mundo, o maior tapete do mundo, né, então seguindo a tradição dos Emirados Árabes, mas é muito bonito, e uma coisa importante, gente, as mulheres, para poder visitar não só a mesquita de Dubai, mas também Oman, desculpa, Abu Dhabi, mas também Dubai e Oman, elas têm que estar vestidas, não precisa estar com a roupa típica, tá, mas tem que estar com o braço coberto, as pernas cobertas, e o cabelo também coberto com um lenço, tá, então é muito importante que quando for visitar as mesquitas, tem que estar vestida assim, porque eles até alugam lá na frente, mas são filas muito grandes, que aí a mulher vai acabar perdendo o passeio, tá, só na fila, tá, e os homens têm que estar de calça comprida, tá, não pode estar de chinelo, tem que estar de sapato, né, um tênis, um sapato, e calça comprida, tá bom, isso é muito importante. Seguindo aqui, o Palácio do Sheik, na verdade é um dos palácios, mas esse é o único que está aberto para visitação, esse aqui foi onde o Papa ficou quando ele foi lá para Abu Dhabi, tá, é um palácio muito bonito, como vocês podem ver aqui, ele não está incluso no city tour normal de Abu Dhabi, ele vai estar incluso no outro tour, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Heritage Village, isso aqui sim, está incluso, né, junto com a mesquita Sheikh Zayet, tá, isso aqui mostra como era a vida em Abu Dhabi antigamente, né, então como que eles pegavam a água no deserto, como que eles plantavam as tâmaras, como que eles viviam no deserto, tá, então é uma coisa bem cultural também. Seguindo aqui, a gente tem o famoso Museu do Louvre, tá, o Museu do Louvre completamente diferente, né, do de Paris, né, então a arquitetura bem moderna, fica bem do lado do mar, numa ilha que vai ser a ilha dos museus, então eles estão construindo o Museu Guggenheim, estão construindo o Museu dos Emirados Árabes lá, tá, e a exposição também é diferente de Paris, né, em Paris você vai ver muitas pinturas, esculturas, tapetes, né, aqui já não, gente, eles contam a história do mundo, desde a pré-história, com artefatos de vários países do mundo, tá, então é uma exposição muito interessante, mas também não tá inclusa no City Tour normal, vai tá incluso no outro tour que eu vou contar pra vocês daqui a pouco. Numa outra ilha de Dubai, chama Yas Island, né, você tem o Ferrari World, né, então o Ferrari World é esse parque, né, totalmente indoor, né, só a montanha-russa mesmo, que sai aqui pra fora, e é a montanha-russa mais rápida do mundo, tá, lá dentro você tem atrações pra todas as idades, tá, desde bebês, até os adultos, tem simulador de Fórmula 1, tem museu de carro da Ferrari, é bem legal, só que é um museu que você consegue visitar até que rápido, em três, quatro horas no máximo, você visita o parque, tá, quando a gente faz o City Tour básico de Abu Dhabi, a gente para aqui na frente, tira uma foto e vai embora, tá, e aí o que acontecia, o passageiro ficava puto, né, ele falava, pô, eu fui até Abu Dhabi, não consegui entrar no parque da Ferrari, pô, pra eu voltar de novo, eu vou ter que pagar uma grana de transfer, ou uma grana de táxi, e o que que a gente fez, gente, né, então você tem três opções de City Tour em Abu Dhabi, tá, isso eu tô falando saindo de Dubai, ou você faz o City Tour, que você vai visitar a Mesquita, o Heritage Village, o Emirates Palace, que é o famoso hotel, e você tira a foto aqui no parque da Ferrari, então passeio mais ou menos de meio dia, que aí você volta pra Dubai, ou você tem a opção de incluir algumas coisas, tá, então primeira opção, ou você inclui o Museu do Louvre, ou aquele Palácio do Sheikh que eu mostrei pra vocês, tá, então de manhã você faz tudo isso que eu falei pra vocês, e na parte da tarde, a gente vai dar umas três, três, quatro horas pro passageiro ficar ou no Museu do Louvre, ou no Palácio do Sheikh, só que isso tem que ser decidido já aqui no Brasil, tá, não dá pra chegar lá na hora e decidir que a gente tem que comprar os ingressos, e a outra opção que a gente oferece, é você fazer os parques, então de manhã você faz o City Tour, e à tarde você vai ou no Ferrari World, ou aqui no Order Brothers, que fica bem do lado, é um outro parque indoor, né, que você tem os Super Amigos, Robocop, Pernalongas, Flintstones, né, o Scooby-Doo, então você escolhe entre o parque da Ferrari, ou esse Warner Brothers, então a gente deixa vocês lá por três, quatro horas, volta pra buscar, e leva de volta pra Dubai, tá, então tem essas três opções de tour, lá em Abu Dhabi. Seguindo aqui, lá na ilha de Yas, né, então eu já mostrei pra vocês, o Ferrari World, o Warner Brothers, e o circuito de Fórmula 1, né, o circuito Yas Marina, que é muito famoso, né, muito bonito, né, então você tem esse hotel, chamava Yas Hotel, agora ele virou um hotel W, né, da cadeia Marriott, e nesse circuito, gente, além da Fórmula 1 que você tem em novembro, você tem várias outras atrações, você consegue dirigir um carro de Fórmula 1, você consegue dirigir uma Ferrari, uma Lamborghini, um Stock Car, tá, então tem essas opções, alguns dias da semana, tá, e você também tem a oportunidade, se você não quiser dirigir, de um piloto dirigir pra você, e você vai junto, tá, e várias atrações, tá, gente, você, por exemplo, pode correr à noite, correr a pé no circuito, você pode correr de bicicleta no circuito, então eles oferecem várias atrações pra deixar o circuito vivo o ano inteiro. Mas da City, aqui é mais pra grupos, grupos, né, grupos também de engenheiros, ou grupos de incentivo, é a cidade do futuro, tá, é como se fosse um bairro de Abu Dhabi, né, que fica do lado do aeroporto, e eles têm projetos, né, que eles querem descobrir energias renováveis, mas que sejam rentáveis, né, então os temas principais são água, desperdício, agricultura, mobilidade e transporte, né, e você vai conseguir visitar quatro coisas por lá, né, o parque, né, que o parque é mais pra quem mora lá, que é um parque pras famílias que moram lá, o Instituto da Simens, que mora, que mostra várias coisas do futuro pra gente ver, tudo isso gratuito, tá, gente, tem o plano diretor da cidade, que mostra todos os projetos, né, de energia renovável deles, e o único carro do mundo sem motorista, então a gente consegue andar nesse carro também de forma gratuita, tá, então tem todas essas coisas do futuro que a gente consegue fazer em Mazdar City, tá, você precisa agendar pra visitar, mas é gratuito. Bom, gente, vou falar de alguns hotéis rapidamente, né, que essa apresentação é um pouquinho longa, né, então Hudson Blue, que é um hotel que a gente indica lá em Asa Island, né, a ilha do Ferrari World, Softel fica ali no centro, você tem o W, né, que fica bem no circuito de Fórmula 1, um hotel muito bonito, Heath Scalton, gente, ele fica aqui no Grand Canal, o Grand Canal é como se fosse o Creek de Abu Dhabi, e na frente aqui, do outro lado do Grand Canal, você tem a Mesquita, então você tem uma vista muito bonita lá pra Mesquita de Abu Dhabi. O Emirates Palace, que é um hotel que a gente visita no City Tour, tá, o hotel mais famoso lá de, de Abu Dhabi, né, é o segundo hotel mais caro do mundo pra ser construído, gente, só teve um hotel mais caro do que ele, que é o Marina Bay lá de Singapura, tá, então por conta disso a gente acaba visitando um hotel, um hotel que é muito luxuoso, e uma outra atração que tem lá é esse caputino aqui, você toma um caputino com pó de ouro, tá, ele custa mais ou menos uns 100 reais, né, mas você sai de lá um pouco mais rico, né, depois que você tomou esse caputino. Tinha uma outra atração lá que era bem legal, mas que eles tiraram, que era uma vending machine, sabe essas máquinas que vendem refrigerante, chocolate, eles tinham uma que vendia barra de ouro, então você passava o cartão de crédito lá, e saía com a sua barra de ouro, mas agora infelizmente não tem mais. Um hotel que fica numa ilha, uma outra ilha, né, que chama Sadiat Island, é a ilha que tem as praias mais bonitas dos Emirados, tá, dificilmente o brasileiro vai querer vir aqui, né, porque acaba não dando tempo de ver, de ver tudo, mas só para vocês saberem, essa ilha aqui, ilha que tem as praias mais bonitas dos Emirados. Agora os hotéis de deserto, esse é um quatro estrelas, que fica no deserto de Abu Dhabi, Jumeirah Al-Atiba, uns cinco estrelas muito bom, que fica no meio do deserto também, e o melhor de todos, gente, considerando Dubai e Abu Dhabi, esse é o melhor de todos, Kassar Al-Sarab, tá, é um hotel que a gente recomenda pelo menos duas noites, porque ele fica muito longe, ele fica três horas de Abu Dhabi, tá, mas é um hotel de luxo completo, se vocês puderem ver o vídeo deles no YouTube, é um hotel sensacional, que está no meio do deserto. Alguns tours, gente, Heritage, que eu falo, são tours mais culturais, então se você tiver um passageiro cultural, dois tours que eu indico, o de Sharjah, Sharjah é o Emirado que está aqui do lado de Dubai, lá a Sharjah é o Emirado mais muçulmano de todos, tá, então as mesquitas, o mercado deles é muito tradicional, tá, então se você quiser ter uma imersão na cultura muçulmana, é legal fazer esse tour de Sharjah, e outro lugar legal que tem, Alain, Alain é uma cidade que fica no meio do deserto de Abu Dhabi, também, você vai ver muitas mesquitas antigas, plantação de tâmara, o método de irrigação de antigamente, claro, gente, isso é para quem fica muito tempo em Dubai, né, então por isso que eu falo, eu fico muito triste quando as pessoas vão para lá e fazem aquele stopover de dois dias, né, tem muita coisa, eu indico pelo menos uma semana para ficar entre Dubai e Abu Dhabi, né, deixa eu seguir aqui, então já falei para vocês, né, das experiências de direção lá no circuito de As Marina, já falei da Fórmula 1 também que é em novembro, tá, isso tudo a gente vende, gente, e para terminar os Emirados e começar o man, prometo que agora é rápido, tá, gente, queria falar rapidinho de um Emirado que está começando a atrair os brasileiros, que é Haz al-Kaima, tá, ele faz parte dos Emirados Árabes Unidos, né, então você tem praias lindas, como você pode ver aqui, a hotelaria é bem mais barato que Dubai e Abu Dhabi, tá, você tem hotéis de deserto também, olha esse Hitscouton, que coisa linda, né, uma piscina privativa no meio do deserto também, e a maior tirolesa do mundo, gente, fica em Haz al-Kaima, são 2.8 quilômetros numa descida só, você chega até 150 quilômetros por hora, tá, fica duas horas de Dubai, você vê que o Emirado não é tão longe assim, então você pode estar hospedado em Haz al-Kaima e fazer essa tirolesa, ou mesmo ir de Dubai e fazer um bate-volta, lá você tem montanhas, que é uma coisa que você não tem em Dubai e Abu Dhabi, então por isso que eles construíram essa tirolesa em Haz al-Kaima. Gente, acabei os Emirados, agora é rapidinho, eu falo de Oman, tá, Oman eu também tive a oportunidade em abril do ano passado, me apaixonei, é muito, muito legal, tá, enquanto que lá em Dubai e Abu Dhabi você tem os sheiks, aqui em Oman é um sultanato, tá, então você tem o sultão de Oman. Então você tem a parte de cima aqui que chama Península de Musandã, que é onde o brasileiro costuma ir, depois eu vou contar para vocês por que ele vem para cá, e a parte que eu quero contar para vocês, que é a parte maior do território, né, então você tem Muscat, que é a capital, e você tem duas maneiras de conhecer, a maneira que eu fiz, que eu não recomendo muito, que é fazendo bate-volta, tá, é muito cansativo, eu fiz bate-volta para vários lugares, ou você faz um circuito que vai dar mais ou menos umas cinco noites pelo país, mas é muito legal como vocês vão ver aqui. País muito seguro, assim como os Emirados Árabes, tá, então a moeda é um real, um real nosso é 0,073 reais, capital Muscat, fuso horário também 7 horas na frente do Brasil, visto é obrigatório, tem duas maneiras de tirar, ou você tira pela internet, custa 17 dólares, ou no aeroporto na chegada, custa 19, mas no aeroporto sempre pode ter filas, né, vacina de febre amarela é obrigatório, então tem que levar ao certificado internacional, lembrando que tem que tomar pelo menos 12 dias antes da viagem. Religião muçulmana, voltagem 240 volts, o voo, gente, uma hora de Dubai, ou sete horas de carro, tá, é para Muscat, tem muitos voos, muitas companhias aéreas que fazem esse trecho, é super barato o voo, tá, para vocês terem uma ideia, sabe como que eu voei para Muscat? De Suíça, né, como que você ia imaginar, uma companhia aérea suíça fazendo o trecho Dubai, Muscat, mas é porque as companhias europeias que vão para Dubai e Abu Dhabi, acabam estendendo o voo até Oman, porque muitos europeus vão para lá, tá, e o Ramadã, mesma coisa que eu falei de Dubai e Abu Dhabi, tá, aqui ainda mais tradicional do que nos Emirados, Bom, falando um pouquinho de Muscat, essa mesquita, era a maior mesquita do Oriente Médio, até ser construída a mesquita de Abu Dhabi, muito bonita, a gente faz parte do City Tour, lá de Muscat, e a mesma coisa das vestimentas aqui, tá, mulher tem que cobrir as pernas, os braços e o cabelo, e os homens tem que cobrir as pernas. O sulque, o sulque lá é muito mais tradicional que o de Dubai, lá em Dubai a gente vai ver muito indiano, muito paquistanês vendendo no sulque, aqui já não, é a população local mesmo, então é muito mais legal visitar o sulque aqui em Muscat. A ópera, tá, o sultão, o sultão faleceu fazem poucos meses, ele adorava música clássica, então ele mandou construir essa ópera, que é uma das mais modernas do mundo, mas mesmo para quem não gosta de música clássica, vale a pena visitar, porque tem restaurante, tem lojas, então para passear a noite é muito legal. Então falando rapidinho de alguns tours, né, que a gente tem em Muscat, então o city tour, como eu falei para vocês, a gente visita a mesquita, o sulque, depois a gente vai num museu, né, e a gente para, finaliza no Palácio do Sultão, tá, um tour de meio dia. Tem um outro tour que é muito vendido lá, um tour de barco, que a gente faz tanto snorkeling, tá, quanto a gente faz ver os golfinhos, claro que não é garantido ver os golfinhos, mas quando a gente vê, gente, é uma quantidade muito grande, 40, 50 golfinhos de uma vez, tá, o Mar de Oman é muito transparente, gente, eles são conhecidos como Caribe, lá do Oriente Médio. Bom, agora falar de alguns hotéis, né, o Edinho falou de um hotel no começo, aí depois eu estou curioso, eu acho que eu sei qual hotel que ele está falando, mas depois eu vou mostrar para vocês. Esse hotel aqui, fica em Muscat, eu tive a oportunidade de ficar sensacional, gente. Albus Tampalas, né, da cadeia Hitz-Carlton, é um cinco estrelas muito de luxo, para vocês terem uma ideia da história desse hotel, é o seguinte, lá nos países do Golfo Pérsico, eles têm uma reunião, né, dos oito países, a cada cinco anos, e o sultão de Oman mandou construir um palácio, só para essa reunião, uma reunião que dura oito horas, gente. Por sorte, né, virou um hotel, né, e é um hotel maravilhoso, bem de frente para o mar, tem essa piscina maravilhosa, tem área de convenção muito grande também, é inacreditável esse hotel, tá, um dos dois melhores lá de Muscat. Depois tem o Crown Plaza, o Crown Plaza é um ótimo, cinco estrelas também, o The Ched, The Ched é o outro hotel top lá de Muscat, Esse aqui já é mais recomendado para Lua de Mel, tá, porque ele tem três piscinas, e só uma permite a entrada de crianças, então ele é muito mais focado em Lua de Mel, tem um spa, que é um dos melhores spas de Oman. Grand Hyatt é um cinco estrelas, tem um ótimo preço, porque ele é o mais antigo lá de Oman, de Muscat, desculpe. E o Shangri-La, né, o Shangri-La é uma cadeia famosa da Ásia também, são três hotéis em um, tá, então você tem um hotel que só permite adultos aqui, mais para Lua de Mel mesmo, um hotel bem corporativo, com uma área de convenções muito grande, e um hotel para famílias aqui, tá, mas você pode circular livremente só aqui nesse, que só pode entrar adultos, né, mas você tem uma praia que tem desova de tartaruga marinha, você tem vários restaurantes, várias lojas, os passeios de barco, eles saem daqui, então um hotel que tem uma estrutura incrível. E eu queria mostrar uma coisa interessante para você, gente, conforme você vai indo para o interior de Oman, você só vê essas montanhas aqui sem vegetação nenhuma, tá, então o deserto, eles têm o deserto de areia, que eu vou mostrar para vocês também, mas as montanhas deles, gente, é como se fosse um deserto de pedra, tá, conforme a gente vai indo para o interior, a gente só vê isso, tá, e depois vocês vão lembrar por que eu quis mostrar isso aqui para vocês, daqui a pouco eu falo para vocês. Bom, então saindo de Muscat, a gente vai para o interior, a gente vai para Niswa, Niswa, antiga capital de Oman, muito legal também, gente, vários fortes antigos, super bem conservados, tá, a gente visita as mesquitas também, o suque de lá, é o suque mais tradicional de todos, se você tiver a oportunidade de dormir em Niswa, você vai no suque às seis da manhã, você vai ver o pessoal trocando, né, o camelo pela vaca, o cavalo pela cabra, então aquela experiência tradicional de um suque árabe mesmo, e ali perto você tem essas montanhas, né, que são as montanhas mais famosas lá de Oman, que tem alguns hotéis lá em cima, que são muito legais também, tá, esses hotéis a gente recomenda muito para se hospedar e relaxar, de repente no final da viagem, se hospeda lá em cima que vale muito a pena, os europeus fazem muito isso, tá, essas montanhas tem dois mil metros de altura, nessa foto aqui não dá para ver, mas tem um cânion aqui, tá, então esse Anantara, que é uma cadeia tailandesa, uns cinco estrelas que fica lá no alto da montanha, você tem essa piscina de fundo infinito, que dá bem de frente para o cânion, outros cinco estrelas, melhor ainda que o Anantara, é o Alila, aqui você já consegue ver o cânion, né, então esses hotéis ficam bem na beira do cânion, né, então você tem piscina, spa, excelentes restaurantes, né, mas é um hotel mais para relaxar, tá, eu indico pelo menos umas duas noites, porque ali de Niswa até o hotel, para subir a montanha mais ou menos duas horas, bom, seguindo aqui, então para Niswa duas horas de viagem, tá, se você fizer o bate e volta, como eu fiz, duas horas para ir, duas para voltar, para o deserto aqui, gente, são três horas e meia, tá, então você imagina o cansaço que foi, três horas e meia, aí para três horas e meia para voltar, então por isso que eu recomendo fazer o circuito em volta do país, né, o deserto aqui, gente, sensacional, tá, não que o de Dubai e de Abu Dhabi não sejam, mas aqui as dunas são muito mais altas, o número de carros, você praticamente não vê carros lá fazendo o safari, né, tem uma experiência muito mais legal que a de Dubai e de Abu Dhabi, tá, para você ter uma ideia, várias vezes eu achava que o carro ia atolar de tão altas que eram as dunas, e aqui você consegue dormir também, tá, gente, então eles são um pouco diferentes dos hotéis de deserto lá de Dubai e Abu Dhabi, porque aqui são tendas, né, as tendas tem ar-condicionado, tem banheiro, mas é uma experiência mais tradicional também, e aqui também, você vai poder andar de camelo, andar de quadriciclo, tem o jantar, né, o ar livre, então é uma experiência muito legal, pelo menos dormir uma noite no deserto, e aí a gente vai para o sul do país, que é uma região que chama Sur, tá, que é onde a gente vai ver as tartarugas marinhas, tá, gente, então aqui nessa reserva, todos os dias do ano nasce tartaruga marinha, e todos os dias elas desovam também as fêmeas, né, então é uma coisa diferente, aqui no Brasil tem certas épocas do ano, né, lá não, todos os dias a gente vai ver tanto a desova quanto o nascimento das tartarugas marinhas, e já voltando para a Muscat, gente, tem uma coisa que só tem em Oman, são usuários, tá, é uma coisa muito, muito legal, então pensa naquelas montanhas que eu mostrei para vocês, né, então você anda na montanha, 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 de repente você chega num lugar que tem uma piscina natural dessa, né, água super transparente, com peixinhos, então é muito legal, isso é de graça, tá, os habitantes nadam lá de graça, claro que a gente vai pagar o tour para levar a gente até lá, mas é uma experiência muito legal, tem diversas, diversos wards pelo país, tá, só que é assim, gente, nunca fica do lado da estrada, tá, tem alguns que ficam a cinco minutos de caminhada, de onde o ônibus ou o carro para, e tem alguns que ficam a meia hora de caminhada, tá, então precisa ver também como está o físico do seu passageiro para ir até o oade, mas aqui uma outra foto, vocês podem ver, né, no meio do meio da montanha mesmo, você tem esses oásis, né, com as árvores aqui, e vale a experiência, gente, alguns deles tem restaurantes próximos, é super simples, tudo é muito simples ali, mas vale a pena visitar, e para finalizar, gente, eu sei que eu demorei um pouco, mas para finalizar, eu queria falar de Musandã, que é aquela península que fica no norte, que eu falei para vocês que é onde o brasileiro costuma ir, tá, então aqui a gente faz um downcruise, o downcruise aqui é um pouco diferente, né, porque é onde a gente vai fazer snorkeling, né, porque as águas de lá, como eu falei para vocês, são o Caribe, né, do Oriente Médio, e a gente consegue fazer esse passeio desde Dubai, tá, gente, de Dubai até aqui a península de Musandã, são três horas, é muito mais perto do que Muscat, e lá também a gente vai ter o hotel, que eu acho que é esse hotel que o Edinho estava falando no começo, Six Senses Zig Bay, tá, não sei se vocês já venderam esse hotel Six Senses, né, uma cadeia muito famosa, né, uma cadeia de luxo, né, que tem vários países do mundo, e é um hotel que se preocupa muito, né, com a energia renovável, hotel que se preocupa em ser sustentável, comida orgânica, né, e a arquitetura do hotel sempre tem que estar de acordo com o país, então esse hotel, gente, é muito famoso para a lua de mel de brasileiros, tá, então por isso talvez seja esse hotel que o Edinho falou, a praia maravilhosa, o hotel maravilhoso, mas o que que é a principal atração do hotel? Você chega nele de paraglider ou parapente, não sei como é que chama, né, a recepção do hotel fica no alto da montanha, tá, e você vai descer para o seu quarto num paraglider, claro que você não desce sozinho, você desce com o instrutor, né, e quem não tiver coragem pode descer com o seu carro, né, junto com as malas, mas é uma experiência muito diferente que vários casais, né, que casam, estão fazendo quando vão para a lua de mel. Gente, é isso, queria agradecer vocês, se vocês quiserem, eu tenho alguns vídeos aqui,